Para um casamento é fundamental o lugar que você vai fazer a festa. Isso é uma coisa que você tem que pensar muito e muito bem. É a primeira coisa que você tem que pensar. É a data do casamento e o lugar onde você vai fazer. Por isso o Grilê tem hoje um espaço que é maravilhoso. Que é um espaço onde está acontecendo casamentos maravilhosos, 15 anos, batizado. Lá tem um diferencial em tudo isso. Sabe qual é o diferencial? Você não vai pagar a decoração porque lá já tem as peças maravilhosas. Maravilhosa. Luxos de cristal. Você quer casar, quer fazer aquela festa maravilhosa em um espaço que é tipo um castelo medieval? É no Grilê. A pessoa está aqui com a Doris. Eu disse sim. É isso mesmo, né querida? Isso mesmo. A pessoa quer casar em um castelo medieval com tudo pronto, com tudo maravilhoso? Vai para o Grilê. Para o espaço Grilê de festas. Não é isso? Isso mesmo, Mariana. Então assim, o Grilê vem com essa proposta, né, diferente de apresentar para o tenezinense um local com esse diferencial. A gente oferece as peças, o lugar é todo em madeira, pedras, já todo preparado para receber. E a noiva fica à vontade com tudo já no ponto para fazer o seu evento. Também batizados, aniversários e outros eventos. 15 anos. 15 anos. Além da nossa gastronomia diferenciada. Isso que eu ia falar da gastronomia, porque além do ambiente ser perfeito, ter um ambiente lindo, de qualidade, com peças maravilhosas e exclusivas, ainda a gastronomia é perfeita, é tradicional e é de qualidade internacional. Isso mesmo. Tudo é pensado com muito carinho. A matéria-prima é extremamente selecionada. Tudo muito bem feito, pensando em oferecer o melhor, porque o tenezinense merece realmente o melhor. Se eu quiser me casar amanhã, e eu vou procurar vocês, se querem me casar no Grilê, no espaço de festa Grilê, como é que a gente faz? Então assim, vocês podem entrar em contato, né, a pessoa pode entrar em contato através do WhatsApp, 98833. Olha aí, o telefone está aí, está no vídeo, a gente está mostrando aí o telefone de lá. Isso, 98833, 8340 e falar com o Dóris, comigo. Certo, aí a gente vai fazer aquela festa e você vai ajeitar, vai ficar tudo bonitinho. Com certeza, com todo carinho e é algo que a gente faz com o maior gosto. Olha que legal. Agora, olha também, agora a gente vai para aquela parte que é boa, que vocês fazem como ninguém, que é a parte da culinária. Olha aqui, mostra aqui. Aí eles estão fazendo aqui, é uma demonstração, olha a demonstração aqui. As pessoas todas aqui, olha que delícia. Aqui o chefe está vendo, entregando aqui. E as pessoas, é isso que você vai encontrar no espaço Grilê. Você vai encontrar no espaço Grilê, tudo isso. E olha aí que legal. Muito legal mesmo. E você encontra tudo isso lá. E é muito legal. Gente, casar com categoria, casar com economia. O espaço Grilê é isso, o espaço Grilê é maravilhoso. E eu tenho certeza que é uma dica maravilhosa que a gente está dando para você. Vai casar, procure fazer o seu orçamento também no espaço Grilê. Você vai encontrar um ambiente maravilhoso, requintado na Zona Nobre de Teresina. E você vai poder fazer uma festa linda, maravilhosa. Espaço Grilê para você, para você fazer aquelas bouldas maravilhosas. Nós estamos nesse espaço maravilhoso, nesse espaço criado pelo Luiz Figueiredo, que é o grande decorador do momento de Teresina. E a gente queria que você falasse, a gente está falando do Grilê, no espaço Grilê. E você, como faz muitos casamentos, conhece todos os espaços, eu queria que você falasse um pouco desse espaço, que parece um castelo medieval, né? O Grilê é, sem dúvidas, maravilhoso, Mariana. A gente está hoje na feira Nova Noiva, onde a gente fez o maior espaço do evento. Uma cenografia assinada por nosso escritório, onde o Grilê faz parte. É um grande parceiro e, sem dúvidas, tem motivos para ser tanto sucesso. Tem uma gastronomia de excelência, tem um espaço maravilhoso, tem um atendimento inconfundível. Então, por várias razões, as noivas, as debutantes, todos os tipos de eventos se enquadram dentro do Grilê. Ele atende tantas grandes como pequenas festas. E essa versatilidade é que proporciona vários eventos à casa. E você que assina decorações memoráveis, você que é o grande decorador do momento de Teresina, você falando do Grilê, para a gente é muito interessante. A gente está nesse espaço único, belíssimo, aonde você criou uma sala belíssima, uma sala de cristal. A gente pode dizer isso, né? Isso. O foco da decoração do nosso espaço, do espaço LF, né? Que leva a nossa assinatura, foram os cristais. Então, a gente tanto tem cristais bacará, são vários luxos, bem imponentes, dando essa riqueza que o piauiense gosta e sabe receber. Nós temos essa característica, seja em festas, nas casas. O piauiense, ele gosta da sofisticação, do bem receber. E é com isso que a gente preparou com muito carinho esse espaço. E é uma honra para a gente ter o Grilê como parceiro. Olha que legal, é isso que a gente está mostrando aqui. Obrigado, Luiz. Parabéns pelo sucesso que você está fazendo, viu? Parabéns de verdade. Eu que agradeço, Mariano. Você que é um sucesso sempre. E para mim é sempre um prazer estar com você. É uma honra. A alegria é toda nossa. E a gente está mostrando aqui esse espaço que é criado pelo Luiz Figueiredo. Esse mesmo espaço, com toda essa categoria, você pode também levar e montar e sonhar em fazer a sua festa no Grilê. O Grilê Festa está pronto para receber também o seu casamento, o seu quiviano, uma formatura. É exatamente isso. Em um lugar nobre, em uma parte bacana da cidade de Teresina, com a gastronomia perfeita, o Grilê é o grande espaço para você fazer a sua festa. Bewhyas Ramon 진행as para receber também o seu casamento,